Para a gente começar a bordar o campo de girassóis. Vamos bordar? Vamos. É bem simples, né? Nós vamos começar usando quatro pontos. Eu coloquei aqui para a gente fazer com quatro pontos bem básicos, que é o nó francês, o ponto margarida, o ponto reto e o haste. Esses pontos são os pontos, assim, bem básicos. Se a gente tiver o domínio desses pontos, eu posso te garantir que todas essas peças que vocês estão vendo aqui na bancada foram feitas com esses quatro pontos. Olha que barba! Faça o desenho que eu quiser. Faça o desenho que você quiser. Hoje nós vamos bordar o mini bastidor. Então você compra, é assim, essa peça vem assim. Eu já pego essa parte do bastidor, já é o meu molde de tamanho da peça que eu preciso bordar. Então eu pego esse círculo, eu vou colocar no tecido que eu vou bordar. Geralmente nós bordamos em tecido de algodão, linho, piquê, um tecido que dê para você esticar bem no bastidor, né? Porque quanto mais esticado, o ponto fica melhor. Isso eu estou aprendendo, eu aprendi nesses dias. Ah, que bonitinha! E eu gosto muito de bordar em linho e no algodão cru, porque eu gosto desse efeito meio rústico, bem artesanal, né? Então eu acho que fica bonito. Então hoje aqui nós vamos bordar no algodão, tá? Então eu pego essa parte do bastidor, e eu risco o molde. Porque quando eu vou bordar lá no bastidor, eu preciso ter noção do tamanho que vai ficar o meu trabalho. E aqui, Claudinha, é muito simples, porque é um desenho simples, não tem molde. Não tem molde. Você vai fazer, sabe aquelas florzinhas que a gente fazia? Ó, uma florzinha com as pétalas. Olha. Quem tiver dificuldade, passa o risco, né? E assim, não precisa ter uma simetria, a pétala ser tudo igualzinho, porque a flor não é assim. Uma flor, ela tem as suas diferenças. Então, você não precisa se preocupar, porque a minha pétala ficou um pouco maior, uma ficou maior e menor. Não se preocupa com isso. Faz as duas folhinhas, né? Seria o mesmo ponto. E aí eu imaginei que essa flor, esse girassol, não estivesse sozinha, ele estivesse realmente num campo, né? Então a gente faz umas hastes, olha. O caule, simples, um maior, um menor, para dar aquela perspectiva de distância. E vamos colocar aqui um pontinho, aqui, ó, que vai ser o nosso formato do nosso desenho. Isso é o nosso risco. Eu não preciso usar, nesse caso, carbono, luz, nada. Se eu quisesse fazer um outro desenho, um coração, eu fazendo dentro desse círculo, que é a minha medida, ok. Primeiro vai ensinar a colocar o bastidor. Vamos. Já riscou aqui o seu desenho que você quer, então nós vamos colocar no bastidor, tá? Eu bordo no... Qualquer desenho que eu vou bordar, eu bordo nesse bastidor desse tamanho aqui, que é o tamanho 16. Ele me deu mais mobilidade com a minha mão, com a agulha, do que um bastidor muito grande, entendeu? Então é uma dica que eu dou. Você vai afastando o pano, mas usa um bastidor de um tamanho só. Fica bem legal. Então, o bastidor, ele vem assim, tá vendo, ó? Você vai separar, coloca o tecido que você riscou, e quando você for bordar, já borda dois, três de uma vez, não borda só um não, porque você vai... Aproveita, lógico. É muito rápido, é. Claro. Você ajusta aqui no bastidor, né? Ele vai ficar assim, e você vai começar a bordar. Certo? Certo. Aí, aqui, Claudinha, eu comecei a bordar com a linha, com essa linha aqui. O bordado, ele pode ser feito com as linhas de meadas, né? Que vem seis fios, e você vai escolher, ah, eu quero ponto com dois fios, com um, com até seis. Quando eu comecei a bordar, como eu te falei, que foi na pandemia, eu não tinha linha, nem eu tinha... Naquele momento, não tinha onde eu comprar. Mas eu tinha umas linhas que eu usava pra fazer barrinhas de pano de prato. E eu comecei a bordar com elas, e bordo até hoje, todos os bordados. Eu gosto do efeito que dá, eu acho que fica um efeito mais rústico, mais artesanal. E eu tenho bordado com elas. Mas as meninas que estão em casa, que tem linha de meadas, elas podem separar três meadas e fazer esse bordado também, tá bom? E a agulha? Ah, e a agulha também, pra mim, foi assim, a agulha. Eu peguei várias agulhas que eu tinha, e eu fui testando aquela que me dava mais conforto na hora de bordar. Porque o bordado, ele não pode também, quando você terminar, deixar sua mão doendo, seu braço doendo, né? Uma agulha muito... Que não pega bem o tecido. E aí, eu fui testando até eu chegar nessa agulha aqui, né? Que eu não sei se ela... Eu tinha tanta agulha lá que eu não sei se essa especificamente é de bordado, mas é uma agulha com um furo que eu achei ideal e com a força também. Excelente! Quer dizer, não há uma especificação pra você, foi a que lhe serviu melhor? Isso! Era que eu tinha em mãos, então eu tinha essa linha, eu tinha essa agulha, é com isso que eu vou bordar. Qual o primeiro ponto que a gente aprende? Vamos aprender o ponto reto. Ponto reto. Tá bom? Eu vou deixar aqui, que aí nós vamos aprender esse primeiro ponto aqui, ó. E... E aí eu vou... Vamos inicializar, sempre dar um nozinho. Esse é o jeito mais simples pra gente iniciar um bordado. você dar um nozinho, eu corto a ponta, por quê? É... Você tem que pensar que o seu bordado, ele tem um avesso, certo? Aí você fala assim, ah, mas o avesso você vai cobrir, ninguém precisa ver. Não. Comece fazendo um avesso bom, porque você vai sempre melhorar cada vez mais. Ok. Entendeu? Então, é... Não é porque as pessoas não estão vendo que seu avesso vai ser ruim. Depois você vai bordar, igual agora eu tô bordando, sabe o quê? Guardanapo de mesa, que não tem forro. Então, tem que ter um avesso perfeito. Tem que ter. Então, não adianta eu bordar uma peça, ah, eu vou fazer assim e a outra, né? Então, a gente tem que ter essa preocupação. Por isso que eu dou um nozinho, aí eu corto a ponta, né? E vamos começar o ponto reto. O ponto reto, ele é a base do nosso campo, tá? Que são essas hastes aqui embaixo, do lado do... É muito simples. O ponto reto, ele entra e sai aonde você quiser e o que ele formar virou o ponto reto. Então, eu começo aqui, ó. Lembra que o nosso nozinho a gente já deu lá embaixo. Pelo risco que eu coloquei, ele vem até aqui, ó. Formei o ponto reto. Formei o primeiro caule do nosso primeiro campo. Uhum. Entro do outro lado e venho pra cá. Eu, quando eu começo a bordar, Claudinha, eu vou bordando todos os pontos que são iguais, eu já bordo. Então, aqui eu vou fazer todos os retos e depois eu vou pro ponto haste. Por quê? O caule do girassol, eu faço com ponto haste, que é outro ponto. Mas eu ainda tenho um pouco de campo aqui pra fazer no reto, certo? então eu venho pra cá e continuo bordando. É uma delícia isso aqui, gente. De bordar. Aí eu vou. Ah, se eu quisesse, ah, eu quero fazer mais um. Faça mais um. Você tem espaço, tá vendo, no seu círculo, na sua medida. Uhum. Você pode fazer. Esse é o ponto reto. Então, ó, nós caminhamos por trás, tá vendo, ó? Pro avesso ficar bonitinho. Saí aqui, ó, certo? E começamos aqui o ponto haste. O haste, eu seguro pro meu lado esquerdo ou direito. O importante é que, assim, se eu começar segurando pro lado direito, eu vou ter que ir até o fim pelo lado direito. O lado esquerdo, sempre pro lado esquerdo. Pra mim, o lado que dá melhor, como eu sou destra, pra mim, fica melhor segurar o lado esquerdo. Então, eu saio com a linha aqui, seguro pro esquerdo, entro lá. Segura aqui a argolinha, você viu que formou uma argola aqui? Uhum. E aí, eu volto no meio, olha, no meio, puxo. Formei o primeiro ponto haste. Seguro, desço, entro no meio, segundo ponto haste. pra cá. Sempre tem que segurar. Segura. Segura, né? Pra dar firmeza no ponto, tudo. Pra não enrolar, né? Porque, às vezes, pode dar uma enrolada. E eu saio no meio dele. Quando você sai, que você solta o dedinho. Solta o dedinho. Aí, aqui, ó, nós finalizamos o ponto haste. Eu já finalizei. E eu tenho ainda em verde pra fazer a folhinha, certo? Do ponto haste, você vai fazer o ponto margarida. E depois o nozinho. O nó francês. O nó francês. Tá vendo? Fazer duas folhinhas aqui. Aham. E aí, eu vou no avesso, porque eu não vou voltar assim de uma vez pra não ficar aquela linha. Lembra que eu falei do avesso? Eu também vou aqui, ó. Eu vou meio que alinhavando aqui, ó. Aí, eu chego onde eu quero fazer a folhinha. Perfeito. Pra que seu avesso fique bonitinho. Aquilo que a gente comentou, né? E assim, começa a fazer o acabamento bom que você sempre vai fazer um acabamento bom. Se você achar que não tá bom, desmancha, faz de novo. Sabe por quê? Acabamento ruim a gente acostuma, sabia? É verdade. Imagino isso, Cássia. Exatamente isso. Então, ó. Aqui eu fiz um... Agora vamos fazer um ponto margarida aqui. A gente vai fazer bastante margarida lá em cima. O margarida é assim, ó. Saiu aqui. Eu seguro aqui. Coloco pra baixo. Alinha a agulha pra baixo. Subo. Pego essa laçada. E passo aqui na agulha. Ó, tá vendo? Passo na agulha. E eu prendo lá embaixo. Nós vamos fazer bastante margarida aqui em cima, tá? Então, ó. Estamos com a folhinha pronta. A linha verde eu não vou mais usar. Então, eu posso finalizar aqui, certo? Vamos ver o arremate. O arremate é simples também. Mas dá uma caprichadinha. Perfeito. O arremate, olha. Eu passo aqui por debaixo do ponto e faço esse enlace aqui, ó. O arremate normal. Uhum. Mesmo. E fica limpinho, né? E aí eu corto bem rentezinho pra não ficar fiapo. Certo? E nós vamos pra mais ponto margarida que são as pétalas do nosso girassol. De novo, um nozinho. Um nozinho aqui na ponta. Eu corto esse comecinho, esse fiapinho aqui. Eu gosto de fazer primeiro a pétala do que o miolo, sabe? Porque se fica alguma coisa pra consertar, com o miolinho você conserta. Então, aqui no desenho, olha, é só sai a agulha aqui, entro pra... seguro pra lá. Coloco aqui. Tá dando pra ver? Uhum. E enlaço aqui, ó. Abraço a agulha. Faço um enlace mesmo, olha. Imagina a agulha aqui, ó. Eu enlaço a agulha aqui. Saio. E desço pra eu fechar esse ponto. Ele parece um pouco o nó francês? Não. O ponto margarida. Não, né? Não. Essa laçadinha dele me lembra um pouco. Aí, de novo. Venho aqui, ó. Saio aqui. Seguro. Segura. Aqui, ó. Enlaço novamente. Saio. Isso eu vou fazendo continuamente. Vamos pro último ponto? Vamos. Que é o ache. Não, nós vamos para o ache que nós já tivemos. O ache que já fez, é verdade. O nó francês. Agora o nó francês. Ó, o nó francês. A gente dá o nó aqui. Você vai dar o nó até. É bem gostoso de fazer esse nó também. É que eu vou entrar aqui, tá? Pra ficar mais limpinho aqui. Ó. Sai aqui na peça. Aí, o nó francês, você dá as voltas dele na agulha. Um. Hum. Tá. Dois. Três. Perfeito. Você pode dar quantas voltas você quiser. Pra esse tamanho de bordado, eu achei que três voltas é suficiente. Ó, fiz um nozinho. Mas eu quero fazer mais, porque o girassol, ele tem um pouquinho mais de... Como é que a gente chama esse miolinho? Miolinho. É miolo? É. Então, eu vou fazer mais um. Saí com a agulha aqui. Um. Dois. Três. Coloco no mesmo lugar. Certo? Sempre assim. Sempre assim. E aí, esse mesmo nó, eu vou fazer em amarelo aqui em cima do campo, ó. Terminei meu bordado, né? Aqui no bastidor, tá vendo? Temos o bordado aqui pronto. Aqui é nó francês. É o mesmo nozinho aqui do miolo. Certo? E como que eu vou preparar pra colocar no bastidor? Eu vou recortar isso daqui. Que eu vou ter isso aqui, ó. Eu vou ter assim. Né? O meu bordado. Eu vou colocar aqui em cima, ó. Da outra parte do bastidor. Aqui, eu pingo uma cola. Sabe? Uma cola de... Aquela cola universal. Uma cola. Só pra eu ter uma firmeza aqui. Colo. Aí, eu dou uma... Como é um objeto redondo, eu dou uns picotes assim, em toda a volta. Eu tenho um pronto aqui, por isso que eu tô fazendo assim. Eu dou esses picotes pra que o envolvimento dele aqui fique bem certinho. E aí, vai ficar assim, tá vendo? E aí, eu venho com a cola e vou deitando todo o bordado em volta. Eu quis trazer assim, exatamente assim, pra mostrar. Claro. Que eu venho com a cola até o final. E esse sem cola. Certo? E aí, eu termino isso aqui. Como que eu termino isso aqui? Aqui, atrás dele, quando eu colocar aqui, ó. Não pode ficar assim, seu bordado, né? Não fica bonito, certo? Uhum. E aí, eu corto num papelão. Tá vendo? Um papel cartão, craft. Eu corto a mesma medida. A mesma medida. Colo aqui em cima. Colo aqui em cima. E aí, eu gosto de colocar um tecidinho, né? Tem que ter um tecidinho, né? Sempre. Que você pode colar ou com cola, ou com termocolante. Sabe aquele termocolante? Uhum. Eu venho aqui, ó. Colo. Passo o ferro. E colo todo mundo aqui. Que dá um acabamento perfeito. E dá um acabamento. Aí, pode ser um ímã de geladeira, um chaveiro, um colar. Olha que espetáculo, gente. Fazer aqui o campo de tirações, uma máscara. Vende super bem. Vende. Essa aqui é de língua. Você vende, ah? Eu vendo a R$25,00. Valorizou mais porque tem o bordado. Sim. Com certeza. Impressionante. Que bacana, não? Com certeza. Cássia, que bom que você começou a bordar. Sim. E você vai voltar inúmeras vezes. Eu espero. E elas e eles também. Aqui no Vida com Mais Dicas e Técnicas. Você tá arrasando. Ai, obrigada. Já é boa no Custura. Compartilhar o conhecimento é o que a gente mais ama, né? Parabéns. E ela tem tanta história linda pra contar. Ajuda. 5ac53. Oi.